Paz do Senhor Jesus Cristo, uma felicidade, uma alegria enorme estar convosco nessa oportunidade para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, com a sua EBD em dia, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e nessa oportunidade está comigo, presbítero, irmão Silvano. Amém, irmão Luiz. Estamos aqui para, junto, nós aprendermos a palavra de Deus nesse instante e ajudar os nossos professores naquilo que nós pudermos. Deus abençoe. Aleluia. Nós vamos levar, pedir para o irmão Silvano orar a Deus nesse momento, para que Deus venha nos abençoar e abençoar também aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Jesus, nós estamos diante de ti, diante da tua palavra e pedimos o direcionamento pelo teu Espírito Santo. Para que o Senhor nos use em tuas mãos, para que o Senhor use também a cada professor que estará ministrando na sua classe, que o Senhor cubra de autoridade, de unção, de graça, sabedoria do céu, para que junto nós venhamos somar para o reino de Deus. Usa a cada um dos teus filhos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão Silvano, estamos na lição número 10, do dia 4 de dezembro de 2022. Já chegando no Natal, se aproximando mais um final de trimestre. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. E nós estamos indo para a décima lição. A lição que fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. O nosso textuário vai dizer, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, desse ano virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Está em Romanos, capítulo 11, versículo 26. A nossa verdade prática, a chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. E a nossa leitura bíblica em classe é um texto muito conhecido, e todos chamam de clássico, mas um texto um pouco mais conhecido da Bíblia Sagrada, que está em Ezequiel 37, do versículo 1, 14. Presidente, irmão Silvano, o senhor quer fazer essa leitura para nós, irmão Silvano? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do senhor, e o senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, senhor Jeová, tu os sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito, assim diz o senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extrema. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o senhor, disse isso e fiz, diz o senhor. E graças a Deus, ao professor, nessa oportunidade, tem uma chance de colocar em prática tudo aquilo que a gente tem falado, porque a agência de Deus na terra são os homens. O Espírito Santo que trabalha, está ao nosso lado, para nos ajudar, nos confortar, nos consolar. E o que me chama a atenção na leitura bíblica em classe, é o versículo que diz, ossos secos, ouvia a palavra do senhor, a palavra que dá vida, a palavra que está nos teus lábios, a palavra que você está incumbido de falar, segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade para ministrar sobre o seu povo, na sua classe, vida, vida. Aproveite a oportunidade para profetizar milagre, profetizar coisas boas, porque, segundo a palavra de Deus, que é manifestada, muita coisa acontece quando nós falamos a palavra. A palavra tem vida, a vida no próprio Deus, ela manifesta o próprio Deus. E quando estamos, irmãos Silvanos, cheios de Deus, não tem como nós pronunciarmos desta palavra, sem emanar vida, sem emanar coisas boas, restituição, milagres, enfim, entre tantas coisas. Segundo a palavra de Deus, se Deus te mandou, se Deus está te outorgando, professor, aproveite a oportunidade para ministrar sobre o seu povo, seja um profeta de Deus nesse domingo, deixa Deus te usar, abre o teu coração, veja quão grandes coisas Deus fará através da sua vida. Irmãos Silvanos, nós vamos, já correndo para a introdução, que no tempo, o tempo não nos espera. Irmãos Silvanos, quiser começar com a introdução, Irmãos Silvanos? A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e a espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve, numa linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, ou seja, política e espiritual também. No primeiro ponto, essa lição, professor, se divide em três tópicos principais. O primeiro tópico vai falar sobre o significado do vale de ossos secos. Volto a falar do que falei em algumas lições anteriores. Historicamente, essa profecia foi, entre aspas, direcionada à nação de Israel, que aqui no ponto estava sendo punida por Deus pelos seus erros, mas também estava acontecendo uma profecia de restauração, profecia futura para a restauração. Mas, nós podemos, como mais uma vez eu falo, nós estamos aplicando de forma prática e espiritual para a igreja dos dias odiernos. Não é isso, irmão Silvano? Então, você pode aplicar, mas você tem que entender historicamente tudo o que aconteceu. Desde a queda do Reino do Norte pelo governo da Assíria, em 722, foi uma parte de Israel, que era a Samaria, cujo capital era a Samaria. E aqui nós estamos falando, voltando um pouquinho, do reino da parte do sul, da parte que ficou com a descendência de Davi. Nós estamos falando que houve uma deportação em três partes. Se não me engano, começou em 705, depois... Até 586 foi o tiro de misericórdia, como diriam alguns. Então, foram três fases da deportação. O que é a deportação? Da levada do povo de Judá, cativo para a Babilônia. Até que sobrou quase nada. Então, se você for entender o vale... Por que você entenda o vale de ossos secos? Para que nosso público entenda o que é o vale de ossos secos, foi uma catástrofe, entre aspas, que passou por uma nação, uma nação que pecou, que não ouviu a voz de Deus, que Deus trouxe o juízo, mas Deus também, ao trazer o juízo, Deus direcionava uma palavra de esperança, que tudo voltaria a ser pungente, como foi nos dias do reinado de Itaví. Então, fala, o vale de ossos secos. O profeta não diz exatamente como Deus o levou ao vale. Esse profeta já estava na Babilônia, e ele foi levado em espírito para a nação de Israel. E a visão que ele teve foi extraordinária, e temível também, irmão Silvano, porque ele vê a terra dele arrasada, uma família, todas as famílias arrasadas, ele olha para a destruição, e Deus, no meio da destruição, mostra para ele esperança. É isso aí. Lembrando, irmãos, que no livro de Ezequiel, essa é a visão mais conhecida. Se você for olhar no livro de Ezequiel, essa vai ser, de longe, essa visão dos ossos secos, a mais ministrada, a mais conhecida, a mais falada. Então, essa visão do capítulo 37, ela trata dois assuntos bem específicos, que você pode estar expondo para a classe. Isso, do versículo 1 ao 14, vai estar falando sobre a promessa de restauração de Israel, nacional e espiritual. E do versículo 15 em diante, ele vai estar falando do mesmo assunto, porém, dando um enfoque mais no ajuntamento dos dois reinos, as dez tribos do norte, e assim por diante. Então, mais esse ajuntamento das duas tribos ali, dos dois reinos, melhor dizendo, do sul e norte. Então, do versículo 15 em diante, vai estar tratando, enfocando mais isso. E do 1 ao 14, vai estar falando sobre a restauração, a promessa de restauração para o povo de Israel. Isso ainda na parte da introdução nossa. Algo que é interessante, como o irmão Luiz falou, eu marquei algo aqui que você pode estar expondo, é sobre a mão do Senhor. Essa mão do Senhor que levou Davi, nós vamos ver no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver no capítulo 8 e versículo 1, também, você pode anotar as referências, e no capítulo 40, e o versículo 1 também. É a mesma expressão desde que é o 37, a mão do Senhor. A única coisa é que, nessas referências que eu passei, vai estar dizendo datas específicas, momentos específicos. E, na visão do capítulo 37, não diz data específica. É o que alguns estudiosos e teólogos afirmam que provavelmente ele recebeu, na noite anterior, receberam a notícia de que o templo, de que Jerusalém foram todos destruídos, então o povo ia estar arrebentado, sem esperança nenhuma, como falado ali no versículo 11, sem esperança nenhuma, cabisbaixo, desolados. Então, Deus dá essa visão. Para quê? Para que o profeta, em meio ao caos, em meio a tanta coisa ruim, pensamentos ruins, viessem com uma palavra de esperança. E isso me fez refletir, irmão Luís, os dias que estamos vivendo. Quantos cabisbaixos, quantos... Quem sabe até sem esperança, porque colocaram a sua esperança onde não deveriam, mas nós, como mensageiros, como profetas de Deus, como agentes da graça, temos que chegar com a visão de Deus diferente, mostrando que tem esperança, que tem saída, de que há uma promessa de Deus sobre o povo. Então, isso me chamou bastante atenção nessa introdução, nesses primeiros pontos do capítulo 37. Me chama a atenção, me chama a atenção que o ponto 2 fala o significado, a gente já pincelou basicamente, o importante é que o leitor da Bíblia Sagrada e que o professor esteja em sintonia, não que saiba de cor, mas que ele entenda a Bíblia como no contexto histórico, é muito importante, no contexto cronológico, que você entenda, aqui fica também o meu incentivo, você aluno que gosta desse material, seu professor, não deixe de ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, de estudá-la da forma histórica, da forma profética, da forma literal também. É tão importante, quando você junta esse conhecimento escatológico com a questão histórica, você começa a ligar os pontos, e dá tudo certo. Mas se você estiver um pouco desconectado da questão escatológica, ou histórica, da historicidade da Bíblia, fica mais difícil para você trabalhar esses temas. Mas fica muito claro, quando você vê Deus agindo no decorrer da história, e aqui fala sobre o significado do ponto 2 ali, o significado dessa profecia, diz que os ossos eram toda a casa de Israel. E na frente diz os nossos, a palavra era, os nossos ossos secaram. Expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Aqui estava falando de um povo que estava deprimido, cabe baixo, vendo o caos, como o irmão Silvano falou, nenhuma, não é mera coincidência, com os dias que vivemos em nossa nação, tudo que Deus, então vamos estar vendo, tudo que Deus profetizou sobre essa nação, tudo que Deus declarou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre essa nação, se cumprirá. Nenhuma das promessas que o Deus Todo-Poderoso manifestou à nação de Israel, caíram por terra. A gente vê ela com requinte de detalhes sendo cumprida. Depois de dois mil anos, depois de dois mil e quinhentos anos, promessas de três mil anos que aconteceram, Deus é fiel. Que nós possamos levantar os nossos olhos. Professor, você tem uma oportunidade linda e prática, nesta manhã, próximo de domingo, de profetizar sobre o teu povo, animar o coração do povo, não é, pastor Silvano? Porque o ponto três, deve ser as promessas de Deus, o mesmo Deus que fez as feridas, ele também ligará. O mesmo Deus que trata como nação um povo que peca, é o mesmo Deus que já tem o bálsamo para tratar as feridas, especialmente, irmãos, aqui, para tratar de forma tão carinhosa, generosa, e específica com a igreja, a nossa nação. É verdade, meus irmãos. Algo que é interessante, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, para uma aplicação. Você vai ver que, quando Deus dá a visão para Ezequiel, ele vai especificar, ele explica para Ezequiel o significado. Porque, olha, ele diz assim, no versículo 11, estes ossos são a casa de Israel. Então, como eu falei, um parênteses para você aplicar na sala de aula também é o seguinte, uma mensagem profética não pode deixar você confundido. Uma mensagem profética não pode deixar a igreja do Senhor confundida. Quando Deus fala, ele fala claramente, ele não vem para gerar dúvida, ele não vem para gerar divisão, hipótese alguma, ela vem muito clara. Deus gosta das coisas claras. E, aqui, fica o ensinamento para nós, Deus explicou para Ezequiel, Esses ossos são a casa de Israel. Então, ele não, dali para adiante, ele não precisaria ficar se preocupando, mas o que Deus queria me mostrar com esses ossos? O que seria? Não, Deus já trouxe a revelação, a clareza da visão. Então, são cuidados que a gente tem que ter também no meio cristão com mensagens proféticas. Só um adendo que eu gostaria de fazer. E a palavra profética, quando vem do céu, ela acalenta o coração. Porque a profecia, ela edifica, exorta e consola. São o principal, o eixo principal da profecia. Mas ela não traz confusão. Ela é perfeita. A palavra de Deus é suave, é agradável, é doce. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele diz com cordas de amor, com cordas de ternura, eu te amei. Então, quando Deus fala, irmão, nosso coração treme, a nossa alma, ela não, ela não mexe com as emoções. Embora as emoções sejam consequências, muitas vezes, da reação pessoal das pessoas. Está entendendo, irmão Silvano? Mas a palavra de Deus é perfeita, é pura e é maravilhosa. E aquilo que Deus fala, como dali, a dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo. Aqui, mais ou menos, tu usa o termo esperança. Que possamos, por ser professor, pastor, líder, irmão em Cristo, que a sua palavra, em tempo e fora de tempo, seja para gerar esperança no coração do povo, desesperançado, cansado e oprimido, povos, pessoas e nações sem Deus, que possamos ter sempre algo do céu para revelar para o coração das pessoas. Que as pessoas estão gritando e gemendo. Embora nós tenhamos todas a mídia a nosso favor e a palavra de Deus seja disposta de todas as formas, mas a questão pessoal, irmão Silvano, ainda não vejo como substituída. Deus precisa de você onde você está e que você possa ter uma palavra do céu, palavra de Deus para consolar os perdidos, os carentes, os que choram, para ter uma palavra para que eles também se alegram para todos. Eu preciso já chamar o nosso primeiro intervalo, irmão Silvano. O senhor tem mais alguma dentro sobre esse primeiro tópico? Só motivando os irmãos, os professores, a convocar a sua classe, principalmente a de adultos, para que eles sejam agentes de esperança no mundo em que estamos vivendo, na situação em que estamos vivendo. as pessoas aí fora não podem ouvir de nós palavras de desmotivação, palavras que não venham edificar, mas que da nossa boca saiam palavras de esperança, assim como saiu do profeta Ezequiel para a nossa nação. Então, o conglomerado de amigos, de colegas de trabalho meu, não são os mesmos seus, mas se todos nós tomarmos essa posição de agentes da graça, pode ter certeza que nós levaremos esperança para todo o nosso Brasil e essa nação continuará sendo abençoada e repousará sobre elas promessas de Deus como repousou sobre a vida de Israel. Aleluia! E eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e já já estamos com o nosso segundo bloco. Olá, pessoal! Quero fazer um convite especial para vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. que separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Deus. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco, o nosso segundo ponto, a lição número 10, que vai falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Mão Silvano, tema tão importante, né? O segundo ponto trata sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Nesse ponto, nós vamos abordar sobre as diásporas. É importante enfatizar que alguns estudiosos também não fazem questão, às vezes, de dividir isso. Não confundir a diáspora com o momento de cativeiro. Então, se você for pesquisar as diásporas, estava dando uma olhadinha a mais, é muita coisa que a gente tem historicamente para passar. Então, dar uma pesquisada, melhorar o repertório, não ficar somente naquilo que a lição expõe para nós, mas não confundir diáspora com o momento de cativeiro. Diáspora é o quê? Diáspora é a dispersão do povo judeu. Então, tem crente, às vezes, que se falar diáspora, ele não vai saber o que é diáspora. Então, como professor, você precisa deixar isso claro. Ah, mas isso é tão simples. Tem pessoas simples que vêm na igreja que ele quer mastigado, ele não corre atrás. Então, diáspora nada mais é do que a dispersão, o momento em que o povo judeu foi disperso daquela região da Palestina. Então, como o irmão Luiz falou adiante, irmão, 722 a.C., pelos assírios e assim por diante, está em 2 Arreis 17 e 23, você pode estar vendo isso, sobre Jeroboão. Jeroboão fez o povo se desviar da presença do Senhor praticamente. Então, ali Deus permitiu eles caírem na mão dos assírios e houve já a primeira dispersão ali do povo judeu. A última diáspora nós podemos ver que foi nos anos 70 d.C., ocasionada pelo povo romano, o governo romano. Então, essa diáspora foi uma das mais extensas, porque durou praticamente 1.800 anos. E só foi parar essa diáspora quando Israel foi reconhecida novamente como nação em 1947. Então, são dados relevantes para nós trazer para a classe, para eles pensarem um pouquinho, incentivarem eles a também dar uma pesquisada. Isso é muito bom e faz a classe crescer assim num todo. Quando falamos em questão da diáspora, é bom lembrar que essa profecia ela foi ela foi mencionada durante uma das fases do cativeiro da parte sul por Nabucodonosor. Então, Ezequiel ele profetiza, mas essa restauração ela não é a restauração que aconteceu 70 anos depois quando o Ciro da Pérsia liberou o povo para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo e servir a Deus. Porque muitos judeus eles ficaram na Babilônia e foram dispersos e foram vivendo tocando as suas vidas por todas as terras. Sem contar o povo de Samaria que foi o reino do norte. Esse nunca mais voltou. Esse foi uma parte que foi para a Síria e a outra parte o governo da Síria trouxe muitas pessoas de outras nações e colocou em Samaria. Então, esse povo praticamente se perdeu entre aspas. Então, por todas as partes do mundo tem influência judaica. Então, tem muitas tribos que ainda não foram todas reconectadas em Israel com a criação do Estado de Israel como a gente conhece hoje. Um país relativamente novo acho que há 72, 73 anos tão pujante tão próspero. Vemos num dia a Bíblia diz que poderia nascer um povo de Jacó num dia. Deus cumpriu tudo de forma perfeita e cronológica. E eu falava esse dia do cuidado do povo de Israel para com os seus patrícios. Falei na lição passada sobre um filme que falava sobre o resgate dos judeus etíopes através do Sudão. O nome do filme é Resgate no Mar Morto. Vale a pena ver esse vídeo. Vale a pena. Falava sobre o serviço secreto de Israel que é o Mossad. Criou aqui um resort de luxo no Sudão para resgatar uma das suas tribos que estavam na Etiópia. Então eles resgatavam através daquele resort através de navios e aviões parte do povo judeu e levavam para Israel. Então Israel tem um cuidado muito grande de identificar os seus descendentes de Jacó por todo o mundo espalhado. E esse processo está só no começo. Escutei alguns anos atrás também que existia um modelo através do sangue coleta de sangue o judeu já consegue descobrir qual o teu envolvimento com os descendentes de Jacó. É fantástico isso. Está lá em Israel. É fato. Você pode pesquisar. Está ali. Eles descobrem através de exames sanguíneos se você tem descendência judaica ou não. Então você pode ter descendência indireta ou indiretamente. Algumas famílias um pouco mais claras nessa linhagem. Nós estamos falando de pessoas que vieram da Espanha vieram de Portugal que estavam ligados diretamente aos judeus que fugiam das guerras especialmente da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda. Então só para título de conhecimento é importante você ver só Deus cuidando Deus cumprindo cada palavra profética que o profeta ministrou nós vemos depois de praticamente dois mil anos em detalhes Deus trazer à tona tudo o que falou. Deus vela pela sua palavra passará os céus e a terra mas a palavra do Senhor não vai passar ele cumpre na íntegra. Sobre renasce Israel irmão Luiz o retorno dos judeus a que se refere a profecia a desrespeito da Segunda Diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. Foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947 na Primeira Assembleia Geral das Nações Unidas presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha tão famoso tão conhecido por esse ato quando foi pronunciado por grande maioria de votos 33 a 14 teve 10 abstenções no momento para a partilha da Palestina e assim foram criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. Isso ocorreu em 14 de maio de 1948 está na lição para nós passarmos a toda a classe. Algo que é interessante e que eu peguei uma visão de Abraão de Almeida um historiador ele falou algo bem interessante eu gostaria de passar porque eu vi coerência nessa visão na forma dele de interpretar estão falando sobre o renascimento de Israel. Então olhando para a visão ele diz que tendões e nervos indicavam as alianças políticas militares o renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica. você vai ver na visão que foi por partes isso acontecendo nervos os ossos eram quem? A nação de Israel os nervos e tendões eram o que? Então segundo essa interpretação dele eu achei muito legal e trazer são as alianças políticas militares e o renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica. A carne agora indica a estrutura política política que deram forma à nação em 1948 então ali tomou forma se você só vê nervos espalhados você não sabe que forma tem mas quando vem a carne junto com os ossos você sabe a forma você sabe se é homem você sabe se é mulher você sabe tudo isso então as carnes indicam a estrutura política que se formou em 1948 e a pele então na visão dele indica a proteção e acabamento então em 1948 faltava algo ainda que era um exército organizado para Israel isso ainda não tinha então esta imagem da restauração nacional do Estado de Israel então na visão nós vamos ver que acontecendo isso só faltava uma coisa que era a vida e isso é o retrato hoje de Israel praticamente tudo restaurado porém ainda além de ser uma nação soberana mas infelizmente sem o Messias então falta falta a cereja falta a cereja do bolo falando sobre a questão do Estado de Israel você que é estudioso nós cristãos crentes em Cristo Jesus nós temos tudo a ver com com Israel com o judaísmo não com as práticas religiosas do povo judaico do povo hebraico do povo hebreu mas nós estamos interligados entre tutanos e ossos nós estamos interligados em todas as questões com o povo judeu nós temos que nós teríamos que parar para analisar mais as coisas que acontecem em Israel o dia a dia de Israel porque muito do que acontece lá está relacionado ao relógio divino também para com a igreja nós vivemos nós temos aliança com Israel o país o país as nações que tem aliança com Israel são prósperas e agora nós estamos com um governo que quer cortar as relações com Israel é um problema é um problema mas nós devemos sim orar por Israel orar pelo primeiro ministro de Israel orar pelo exército de Israel é irmão pelo povo de Israel a bênção de Deus está também muitas vezes em orar por esse povo nós dependemos dele e eles dependem da igreja irmãos nós estamos alinhados eternamente eu digo com com as promessas de Deus com um homem chamado Abraão nós estamos ligados nosso pai na fé nosso pai na fé nos conecta ao povo o povo judeu embora embora eles ainda esperam erraram esperam pelo Messias mas como é importante estudar a língua comecei a fazer alguns estudos sobre o hebraico quando a gente vai estudando mais sobre a história para o dia a dia as questões práticas a gente vai tendo clareza muita coisa quando a gente lê a Bíblia irmão Silvana é importante então que possamos abençoar Israel pedir para que Deus abençoe a nação para que Deus proteja Israel no meio do meio eu digo que o meio é o caos Israel é uma democracia sólida uma democracia firme no meio de povos irmãos é fantástico o que Deus tem feito com a nação de Israel é isso aí meus irmãos orar pela paz de Jerusalém como a Bíblia afirma aqueles que abençoam Israel serão abençoados às vezes tem pessoas que não entendem porque que Estados Unidos é tão próspero mas Estados Unidos na sua grande maioria dos governos foram apoiadores e abençoadores de Israel as grandes tecnologias surgem de Israel qualquer tecnologia que você tiver em casa na sua grande maioria 90% surgiu de Israel então países mesmo aquelas que vem do Oriente vem da China de Taiwan do Japão muitas dessas tecnologias que a gente dá crédito aos japoneses aos orientais muito disso nasceu em Israel nasceu em Israel e aí tem governos que vão lá e investem bilhões nesses projetos e Deus só vai abençoar os governos que fizerem isso então os momentos que vivemos no Brasil de bênção de certa forma também faz jus a isso aliança com Israel então o fato é que houve esse renascimento da nação de Israel Deus restaurou a nação nacionalmente então falta ainda a questão espiritual do povo de Israel que é na época do Messias e nós vamos falar mais pra frente a profecia não está totalmente completa ainda mas se cumprirá em nome de Jesus porque Deus irmãos aqui professor Deus não perde o controle Deus não perde o governo das nações embora muitas nações tomem muitos povos tomem decisões erradas mas o controle soberano está nas mãos de Deus e nós oramos e continuamos dizendo pra Deus porque teu é o reino o poder e a glória teu é o nosso país tu é minha família teus são os meus negócios tudo é dele quando nós tributamos a ele dependemos dele nos movemos dele não tem como dar errado não pode essa receita não dá errado pode ser que até você tenha encalços percalços na vida mas o fim dele com Deus não pode não pode ser derrota e nem tristeza eu preciso nesse momento chamar o nosso nosso próximo bloco e já já estamos de volta com a sua EBD em dia e já estamos de volta e já estamos de volta E já estamos de volta com a sua bebida em dia E para o nosso terceiro bloco, nossa conclusão Não é, irmão Silvana? Está sendo uma bênção, está sendo proveitoso Eu espero que para você também esteja sendo em nome de Jesus Terceiro tópico sobre o milagre do século XX Testemunho de Deus para o mundo Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora Diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra Isso se cumpre hoje Mas a promessa garanta a existência de Israel até o fim de tudo Israel está aí, nossos checos já viveram Corpo foi formado, então não havia neles espírito Diz a palavra profética É isso que falta em Israel, como falamos Então hoje, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada Irmão Luiz, podemos falar isso asseguradamente Que se Israel hoje perder uma guerra Ser derrotado A Bíblia deixa de ser verdade Então o inimigo, o espírito anticristo Eles tentam de todas as formas eliminar Israel Fazer com que Israel seja derrotado Você vai ver as guerras que Israel passou Depois de ser reconhecido como nação novamente Israel nunca perdeu uma guerra Nenhuma guerra Então esse é o testemunho vivo de Deus De que Deus está cuidando De que Deus elegeu E Deus é nessa nação Inclusive até reconhecido pelos seus próprios inimigos Você vai ver vídeos de palestinos e outros Dizendo que Deus está cuidando deles Porque não é possível Tudo que nós fizemos É tanto míssil ao mesmo tempo Sobre a nação de Israel, às vezes E o dano é muito pouco constatado Com o dano nas outras nações Que recebem o Israel atacar Israel esteve A nação de Israel esteve À beira da destruição Muitas vezes Você pegar Quando Deus faz uma aliança com Abraão Por isso que você precisa entender a Bíblia Deus faz uma aliança com Abraão E faz uma promessa Que passou para Isaac E Jacó e seus descendentes E levantou um Segundo da tribo de Judá Que era Davi Que era Davi Que posteriormente Deus levantaria um sobre o trono de Davi Sobre a casa de Davi Para governar O filho Sobre a descendência do filho de Jessé Viria o Messias O ungido Os judeus chamam de Mashiach O seu ungido O seu Cristo Eles ainda o aguardam Mas você vê a tentativa de Satanás De riscar A posteridade Dessa promessa Não foi Não foi nenhuma Nem duas vezes Nós vimos Às vezes Deus puniu Como aqui Deus puniu o povo Pela desobediência Ao ponto de Levar-os para o cativeiro Tratar com eles Tratar com a questão da idolatria Deus foi severo Porque Deus é um pai amoroso Mas ele é um pai justo E a gente Só que a gente viu Muitas vezes Satanás se levantar Um texto clássico Está lá em Esther Quando Quando Ramã Ramã ali na verdade Era o próprio Lúcifer A figura de um próprio inimigo Do anticristo Querendo riscar De uma vez por toda Com todo o povo de Israel Deus levanta uma mulher Chamada Esther Para salvar o povo Do extermínio Na verdade Nós vemos Nós vemos Mais à frente Quantas tentativas O governo romano Quando destrói Jerusalém Através do general Tito Nós vemos Hitler A ideia de Hitler Foi a mesma ideia de Ramã Nós que Eu quero Na verdade Os pretextos Que Hitler usou Chamou a atenção De muita gente Porque se você vê A economia da Europa Da Alemanha Especificamente Para aqueles dias Que era a grande nação Da Europa Estava dominada Pelos judeus Onde os judeus Colocam a mão A prosperidade A riqueza Então nós vemos A economia da Alemanha Sendo controlada Pelos judeus A Europa em si A economia Que era pungente Controlada por judeus Então o ódio Na verdade Deus De abusou Esse percalço De muitos alemães Do mesmo segmento de Hitler Nós vamos exterminar O povo judeu Nós vamos acabar Na verdade O pretexto A visão humana Era Tomar o que eles tinham A riqueza deles Mas espiritualmente falando Era a proposta do diabo Para riscar Israel do mapa Mesmo até então Sem nação Até então sem nação Nós vemos Várias investidas De Satanás Para erradicar Israel De uma vez por todas Mas todas elas Foram frustradas Sabe por quê? Porque o Deus Que prometeu O Deus Que te prometeu Professor O Deus Que te prometeu Meu irmão Em Cristo É o Deus Que não erra Se você ficar firme E não retroceder E não abrir mão O que Deus falou Vai se cumprir E a história Por isso nós olhamos Para Israel E a história Vai sendo contada E vai sendo norteada Através da nação De Israel Irmão Silvano É bem isso Meus irmãos Quando vai para Algum cativeiro Quando Deus trata Até na questão Do Hitler Você vai ver O povo Também Se esqueceu De Deus De certa forma Se afastou De Deus E aí Deuteronômio 28 Do versículo 15 Em diante Você vai ver O que aconteceria Para a nação Se eles deixassem De cumprir Aquilo que Deus Tinha pedido Então Entregaria na mão De seus inimigos E assim por diante Você vai Leia lá Pausadamente Você vai ver Tudo o que aconteceu Naquela época Foi aquilo que Deus Falou que viria Sobre eles Se eles deixassem De fazer O que Deus Tinha pedido De ouvir A sua voz De guardar Os seus mandamentos E assim por diante O status Irmão Luiz Agora De Jerusalém Entre as nações Potências estrangeiras Pressionam o governo De Israel Sobre o status De Jerusalém É uma das maiores Brigas Hoje que tem É o povo Querendo colocar Embaixada em Jerusalém Outros não querendo Uns reconhecendo E outros não reconhecendo Brigas internas Em governos Para reconhecer E não reconhecer E assim por diante Então Jerusalém Tem chamado Muita atenção Nos últimos anos Sempre chamou E agora mais ainda Então Depois de mais de Dezoito séculos De diáspora Mas está ainda Sob pressão internacional Jerusalém Continua sendo pisada Pelos gentios Até que os tempos Dos gentios Se completem Como anunciou O Senhor Jesus Então tudo isso Deus já tinha avisado Deus já tinha falado E se cumpre Aquilo que Deus Fala Nós vemos Tantas potências Que se levantaram Ao longo da história Você que conhece Um pouquinho da história Nós vemos Os impérios Nós tivemos Nós tivemos O império assírio Nós tivemos O império Babilônico Grandes impérios Que governaram O mundo O medo Pérsia O império da Pérsia Nós vemos Grandes nações Se levantando Nós vemos Na história Do mundo antigo Nós vemos A nação grega O império grego Que se levantou E caiu Nós tivemos O império romano Que se levantou Para governar o mundo E caiu Nós tivemos Vários outros impérios Nós tivemos O império Tucotomano O império bizantino O governo Também da igreja católica Com as suas cruzadas Que comandavam o mundo Entre outros Que se levantaram Nós vemos Nações muito próximas O império O império germânico Quantas nações Se levantaram E dessas nações E desses impérios Alguns só restam Sombras do que eram Só restam sombras Irmão Silvana Mas Israel Continua pungente Um país Muito pequeno No meio De um local Muito inóspito Eles fizeram Deus olhou Para aquele lugar Desde a aliança De Abraão Com Deus No Monte Moriá Lá em Jerusalém Onde é a mesquita De Omar hoje Ali foi Segundo historiadores Onde Abraão iria Que entregou Isaac Então nós temos Aliança Aliança de Deus Quando Deus faz aliança Com o homem Deus faz aliança Com o povo Irmãos Não tem como ser quebrada Então nós vemos A mão de Deus Irmãos Na guerra dos seis dias Falava com o pastor Nemízo Diz Quando o império egípcio E da Síria Se juntaram Alguns impérios Se juntaram Para destruir Para arriscar Mais uma vez Israel do mapa Se não me engano Foi em 67 Aí eles lutaram Quando Israel Estava para perder a guerra E os soldados A aliança Que lutava contra Israel Viu bolas de fogo Que caíram no céu Eles notadamente Entenderam Que não era armamento humano Eles disseram assim Nós nos levantamos Para lutar Contra um exército De Israel Não contra anjos Anjos penalizaram Pela nação Pelo exército de Israel Então, irmãos Deus tem tudo a ver Com Israel Tem tudo a ver Com a gente Nós temos tudo a ver Com eles Então, como vemos A mão de Deus guardando Israel, irmão Silvão Nós vamos estar vendo Algumas lições Como vimos na lição De Gog e Magog Israel enfrentará Duas grandes guerras Será a guerra Do Armagedon Que vai ser Quase com o extermínio E também Depois do milênio Segundo alguns estudios Haverá uma outra guerra Gog e Magog Também na nação de Israel Virá quase ao extermínio De novo Mas a mão de Deus Vai estar sobre esse povo A mão de Deus Que sempre esteve Estará sobre esse povo Para ajudar Para salvar Para resgatar Então, não tem como Amaldiçoar Aquilo que Deus abençoou Não adianta Praguejar Sobre aquilo que Deus Já declarou Palavra de bênção A Bíblia diz que Contra Jacó Não vale encantamento Contra a tua casa Contra os teus alunos Aqueles crentes Que querem viver Uma vida com Cristo Não tem palavra Que dê errado Quando Deus diz Que vai dar certo É verdade Meus irmãos Restauração espiritual Quando é que vai acontecer Essa restauração espiritual Então Que é a única coisa Que falta Se cumprir Da profecia Então Nós vamos ver isso Zacarias 12 Versículo 10 Para argumentar E para você ter mais Textos para apresentar A classe Você pode estar Apresentando o texto Também De João 19 e 37 E você pode estar Apresentando também O texto De Apocalipse 1 e 7 Que vem na mesma No mesmo sentido Da palavra Que é quando A nação de Israel Clamar por Cristo Porque eles ainda Esperam O Messias E eles vão achar Que é o anticristo É o Messias Que eles vão estar Esperando Quando eles serem Enganados Pelo anticristo Que eles veem Realmente que o anticristo É o inimigo Deles Então eles vão Clamar Quando as nações O anticristo Vier para querer Exterminar Israel Eles vão clamar Por Cristo Zacarias Você vai ver ele Falando Ai das grávidas Nesses dias E assim por diante Muitas coisas Reveladas Em Zacarias Nós iremos para O momento escatológico Mas não vamos Nos aprofundar nisso Porém Dizer que Somente Quando eles Reconhecerem Que aquele menino Que nasceu lá Em Belém Aleluia Era o verdadeiro Messias Então eles vão Clamar Arrependidos E ai a Bíblia vai dizer Que o próprio Jesus Descerá Para pelejar Por Israel Então será A restauração Por inteira E a conclusão Desta visão De Ezequiel 37 Amém Meus queridos Importante Fica aqui O meu conselho É você professor Dá uma olhadinha lá Embora existam Algumas visões Sobre a questão Dos últimos dias Tem os Amilenistas Dispensionalistas Os pré-tribulacionistas Os mid-tribulacionistas E os pós-tribulacionistas E aqueles que dizem Dizem que vão passar Antes da grande tribulação Vão ser arrebatados Durante a tribulação Ou depois Da grande tribulação Enfim São algumas visões A gente respeita Isso não quer dizer Que o irmão Vai ser mais salvo Ou menos salvo Nós Nós ficamos Com a visão De que nós Seremos arrebatados Antes da grande tribulação Partiremos Com o Senhor Que esse tempo Da grande tribulação Vai ser Vai ser uma tratativa Especial com a nação De Israel Para A abertura Do milênio Não vou entrar Em questões escatológicas Aqui Senão É um outro contexto Mas é importante Saber que Nós Como crente De Jesus Cristo Seremos arrebatados Com o Senhor Antes desses acontecimentos Mas fica aqui O meu O meu conselho A minha A minha A minha palavra De incentivo Você professor Entenda Você pode pegar Que existe um mapinha Chamado O plano de Deus Através dos séculos Se não me engano De Lawrence e Wilson Ali você vai entender Desde a criação Até o fim De todas as coisas Um cronograma Entre aspas Divino De acontecimentos E como Tem muitas coisas Para acontecer ainda E como nós estamos Em uma fase Na história Do universo É importante O plano divino Através dos séculos Lawrence e Wilson Se eu não me engano Importante Você vai Se situar Exatamente Onde Que essas profecias Dentro do plano divino Estão Em que fase Dos acontecimentos Não se vanda Tem um livro Também Que você pode Quem estava Na conferência escatológica Do Juliano Fraga Também Um livro muito bom Para você Dar uma pesquisada Antes de apresentar Essa aula Vai ser muito interessante Eu gostaria Eu gostaria de concluir Eu gostaria de concluir Aqui a minha parte Meu Luiz Dizendo que o propósito De Deus Quando disciplinava O seu povo Nunca foi para Destruição E sempre para Restauração Então esse é o momento Agora de você Aplicar Na sua sala de aula E nós trazermos Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 15 e 4 Que tudo que Dantes foi escrito Foi escrito para O nosso ensino Então com isso Que estamos estudando Nessa aula Nós também podemos Aprender Então a disciplina A coração de Deus Para o povo de Israel Nunca foi para destruir Sempre foi para Restaurar Ok Então Nós vamos ver Meus irmãos Que eles estavam Angustiados Dizendo Deus o que nós vamos fazer Agora O templo foi destruído Jerusalém foi destruído E agora Então eles estavam Desolados Essa visão veio Para incentivar eles A renovar a experiência Então o que Deus esperava Do povo de Israel Era uma genuína conversão Manifestada pelo arrependimento Então você vai ver Que sempre que o povo Se arrependeu Voltou para Deus Deus sempre restaurou Deus sempre Entrou com a providência Então pelo arrependimento Duas coisas que Deus espera Do seu povo Voltar pelo arrependimento Ter uma genuína conversão E pela fé Então o arrependimento E a fé São os dois elementos Da conversão Então quando nós Nos convertemos Ou seja Nós fazemos a conversão Do caminho que estamos indo E convergimos para a direção Do que Deus espera de nós Do que a Bíblia Sagrada Nos expõe Aí nós estamos No caminho certo Então quando Israel Entra por esse caminho Deus entra com providência E na nossa vida Não é diferente Irmão É só quando nós Nos arrependemos Então há pessoas Às vezes que nós Olhamos e parece Um vale de ósseos secos Não tem Não se espera Mais nada dali Quantos Pelas sociedades Canteados E que a gente olha Nós mesmos Como cristão É bom Sempre levar isso A conhecimento Da sala Que nós Às vezes Olhamos para algumas pessoas E dizemos Isso aí nem Deus mais Não Para aí Se Deus faz suscitar Um vale de ósseos Por que que Não pode Restaurar Salvar A vida de alguém Então O que falta às vezes É alguém profetizar Sobre esse vale de ósseos Então Profetize sobre a vida Do seu filho Que acha que não tem mais jeito Do seu esposo Da sua esposa De um parente Ore por ele Porque a hora que acontecer A verdadeira conversão Pode ter certeza Que Deus vai entrar Com providência Então a aplicação Que fica para nós É o seguinte Clara E isso fica claro Também no Novo Testamento Que quando O Senhor Jesus Restaura as vidas Dos pecadores Que se arrependem Então você vai ver No Novo Testamento Todos que se arrependeram Jesus restaurando Num todo E isso vai acontecer Com Israel Acontece na nossa vida Acontece na vida Igreja Na vida de todo aquele Que se arrepender E voltar Para os braços Do Senhor Aleluia Aleluia Quero agradecer O presbíter Irmão Silvano Por essa Tão linda Contribuição Nessa oportunidade Quero te pedir Que você Dê o seu joinha Compartilhe Esse material Dá trabalho Para fazer Que possa ter sido Benço para a sua casa E nós vamos orar Nesse momento Silvano Um momento tão difícil Onde muitos Corações Estão ansiosos E falando Quantas palavras Proféticas Quanto projeto De nação Falando em questão De nação brasileira E aí E agora Deus E agora Agora A igreja se levanta E adora Deus Deus abriu um parênteses Para a igreja O que acontece Em nosso meio É A igreja É o denominador A igreja É o fiel Da balança Então é tempo De nós voltarmos Para muitas práticas Que muitos Já abandonaram Oração Estudo da palavra Jejum E vir à igreja Abraçar Então Deus Acredito que Deus Tenha dado um tempo Uma oportunidade Para nós Voltarmos Algumas coisinhas Irmão Silvano Irmão Silvano Quer orar Querido Só Deixando aqui Nossa palavra de gratidão A Deus E a vida do irmão Luiz E a todos os professores Que Deus os abençoe Então Nós estamos orando A nossa nação está orando Nós estamos clamando Nós estamos buscando E a questão é Estamos nos arrependendo Dos nossos maus caminhos Porque é isso Que a palavra de Deus diz Nós precisamos também Nos arrepender Dos nossos maus caminhos Então Leve isso para a sua vida Leve isso para a sua casa Para a sua classe E o nome de Jesus Será glorificado Senhor Nós te louvamos Pai Por esses momentos Que passamos Aqui Estudando a tua palavra Como é bom Senhor Estar firmado nela Nos ajuda A pôr em prática Senhor Levanta profetas Nesta última hora Levanta homens e mulheres Comprometidos Com a tua palavra Levanta homens e mulheres Que estarão Senhor Não só buscando Não só clamando Mas verdadeiramente Se arrependendo E estando Senhor A dispor do Senhor A obediência Da tua palavra E assim Nós seremos abençoados Como a sua nação Chamada Israel Também será É o nosso pedido Nosso agradecimento Em nome de Jesus Amém E essa foi mais uma IBD em dia E até a próxima Que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe